O governo do estado do Rio de Janeiro lançou nesta segunda-feira uma vasta operação policial em dez favelas da Zona Oeste para travar a guerra entre traficantes e milícias na região. Cerca de dois mil agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil e de outras forças de ordem participaram da operação, que começou durante a madrugada em comunidades como Cidade de Deus, Gardene Azul e Rio das Pedras. O governador Cláudio Castro afirmou que a operação busca acabar com a guerra que está conflagrada entre tráfico e milícia na Zona Oeste do Rio. Ele afirmou que a facção criminosa Comando Vermelho tem tentado retomar o controle da região, que tinha sido tomado por milícias. Este tipo de operação é frequente na cidade do Rio, onde a polícia costuma confrontar os traficantes com trocas de tiros e a população das áreas mais pobres sofre em meio ao fogo cruzado. Especialistas afirmam que a abordagem tem baixa eficácia contra as organizações criminosas. Em 2023, o Comando Vermelho controlava mais da metade dos territórios do Rio de Janeiro e região metropolitana que estavam sob o controle de um grupo armado, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado e a Universidade Federal Fluminense. A Zona Oeste do Rio é um berço histórico das milícias, grupos armados com membros geralmente oriundos das forças policiais e militares que extorquem moradores em troca de proteção e de serviços básicos como transporte e fornecimento de gás. A Zona Oeste do Rio A Zona Oeste do Rio